Desta vez o primeiro jogo contra o Olímpia foi no Mineirão. Mais de 60 mil torcedores debaixo de chuva empurraram o time para a vitória. Negrini marcou os dois gols e foi o destaque. Uma vitória que deu ao Atlético a vantagem de perder por uma diferença de até um gol para garantir o título de primeiro campeão da Copa América de Clube.